Um garoto de 15 anos foi assassinado com uma facada desferida pelo próprio primo por conta de um desentendimento por causa de um cigarro de palha. O suspeito de cometer o homicídio também tem 15 anos. O caso foi registrado no bairro Santa Maria, em Uberaba. No momento em que a polícia militar, a APM, chegou ao local do crime, o garoto já estava sem vida. O corpo estava caído no asfalto perto do meio fio. O golpe atingiu o pescoço da vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionada. Os profissionais de saúde constataram que o jovem já estava sem vida. Durante a apuração, a polícia militar constatou que os adolescentes já tinham histórico de desavenças. A confusão teria começado por causa de um cigarro de palha, que evoluiu para uma luta corporal. E, em meio à confusão, a vítima foi atingida por um golpe no pescoço. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML. Posteriormente, o corpo foi liberado para a família. O garoto, acusado de cometer o crime, foi apreendido e a faca foi localizada. O adolescente e a faca foram levados para a delegacia. O caso será investigado.